19 horas e 43 minutos, voltamos para te contar que o presidente Lula faz agora uma reunião ministerial para definir novas ações do governo federal para o Rio Grande do Sul. A repórter Luciana Amaral tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Lula, a reunião já terminou? Boa noite, Juliana, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. Ainda não, Juliana, a reunião segue então em curso. O presidente Lula está reunido aqui no Palácio do Planalto com todos os ministros do governo federal, segundo a assessoria da presidência da República. A gente teve acesso ao início, à fala do presidente Lula, no início dessa reunião, e o presidente Lula, ele foi bem enfático, dizendo da necessidade de recuperação das estradas, do sistema de energia elétrica, de telecomunicações, da educação, da saúde, portos e aeroportos. Inclusive, até trazer um balanço do Ministério da Saúde de que pelo menos 290 estruturas, como hospitais e UPAs, foram danificadas com todas essas enchentes. Pelo menos 18 hospitais foram totalmente danificados. Sobre toda essa situação, então, o presidente Lula disse o seguinte, que há uma infinidade de problemas que a gente vai ter que cuidar e que não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de médio e, eu diria, quase longo prazo, porque recuperar aquele Estado vai ser bastante difícil. Isso nas palavras do presidente Lula, mas ele falou que é um compromisso do governo federal de deixar o Rio Grande do Sul como era antes das chuvas. Então, essa reunião é para reunir as informações do que os ministérios estão fazendo em prol da recuperação do Rio Grande do Sul. O presidente Lula, inclusive, deu uma mini bronca ali nos ministros, pedindo que eles fossem bem objetivos, que eles não falassem de ideias que ainda não foram discutidas, mas sim o que realmente já está sendo feito. Ele acrescentou ainda que amanhã vai ser feito um anúncio em relação à concessão de benefícios do governo federal para as pessoas físicas, o que vai ser liberado de recursos para ajudar as pessoas. Ele disse ainda que o governo quer apresentar uma proposta para resolver, de uma vez por todas, a questão das enchentes, das inundações, tanto em Porto Alegre, quanto também na região metropolitana da capital gaúcha. Numa parte também da fala do presidente Lula, ele agradeceu o trabalho dos ministros e, em especial, também dos voluntários que estão ajudando em meio a toda essa tragédia no Rio Grande do Sul. Ele agradeceu, elogiou os voluntários da população, a solidariedade dos objetos que estão sendo doados. E ele falou que, em uma hora, os voluntários vão ter que sair, voltar às atividades normais. E daí entra o papel da máquina do Estado de dar vazão ao recebimento das doações e fazerem essas doações chegarem às pessoas. Portanto, também é mais uma preocupação do governo federal. Essa reunião segue acontecendo, estão discutindo, então, todas as medidas do governo federal. A gente deve ver mais anúncios nos próximos dias, lembrando, então, que também o governo já anunciou pelo menos R$ 51 bilhões em várias formas de ajuda para o Rio Grande do Sul. Qualquer novidade, a gente volta aqui. Juliana, volto com você. Ótimo, Luciana. A reunião para fazer ali um alinhamento, né, para que as ações sejam feitas de forma conjunta para o Rio Grande do Sul.